Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, me tocou espada em punho, transformo em texto certo, tudo que é... E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. Fala galera, beleza? Olha aí aqui. Fala aí, aventureiros, aqui é o Kbox. Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão. Fala galera, beleza? Aqui é o Eric. Opa aí galera, se está bom, eu sou o Lupe. E fala galera, beleza? O Jotinho aqui. E aí galera, beleza? Aqui nós visitou. Opa galera, beleza? Aqui é o Mato. E bom galera, estamos aqui em mais um Hardcore de Lucky Block. E hoje o tema de La Casa de Papel. Bom galera, mano, vai começar aqui. Vamos aqui, vamos então ver como que vai ser isso aqui. Se eu vou conseguir ganhar ou não. Mano, eu espero que eu consiga. Porque, velho, eu estou no azar do caramba, tchau, gente, com o Lucky Block. De verdade, eu não estou tendo muita sorte com nada. Isso aqui é uma ilha ferro totalmente. Isso aqui é uma ilha. E tipo assim, mano, como eu lembro de vocês, eu não estou tendo tanta sorte nessa vida aqui com o Hardcore. E vamos ver se o La Casa de Papel vai ser uma coisa legal. Lembrando de vocês que a regra é o seguinte, galera, não vai usar Lucky Potion nem Lucky Potion. Porque, mano, porque senão ferrou, tá ligado? Senão ferrou tudo. E calma aí, deixa eu já mandar aqui, ó. Sem Lucky Potion e sem Lucky Potion. Porque senão fica muito apelido, muito chato. E lembrando de vocês que, tipo assim, mano, se morrer para PvP você está fora. Mas se você morrer para Mob ou Lucky Block, coisa tipo assim, você não está fora, beleza? E tá, não está vindo nada de bom já logo de início. Já estou bem triste. Mas, na verdade, nem tanto porque veio esses itensinhos aqui para mim, né? Bom, fechou. Galera, vamos dar um rolê daqui. Então vamos vazar daqui, vamos para algum lugar um pouco meio que distante. Porque como eu estou percebendo aqui, aqui é a porcaria de, basicamente, um lugar de ilha. Então isso é muito ruim. E, pessoal, se você curte Hardcore, curte La Casa de Papel, deixa muito like que é muito importante. A gente está fazendo temático aqui. Então vamos que vamos, tá ligado? Eu não vou tirar PvP com ninguém, não, porque eu não sou louco, né, mano? Eu não sou, tipo, retardado. E eu vou roubar aqueles ouros ali de alguém. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, mas eu vou pegar. Certeza. Ai, não, loop não me ferra. Pera. Calma. Eu vou pegar esses ouros, eu vou pegar esses ouros. Ih, demorou. Eu já vou pegar esses ouros aqui porque, mano, aí já me ajuda para eu fazer minha maçã e tudo mais. Vamos que vamos, então. Dá um rolê daqui. Mano, o único problema é que, tipo, é literalmente uma ilha, mano. Literalmente uma ilha, tipo, é literalmente uma ilha. What the fuck? Bom, vamos vazar aqui, vamos achar um lugar bom para a gente abrir o luck block. Mano, juro, eu peguei quatro ouros logo no início. Já deu uma de lá, casa de papel, né? Bem ladrãozinho, né, mano? Tipo, como é que é isso? Bom, vamos que vamos. Véia, eu vou para lá, mano. Ah, não dá, não dá para lá, não dá. Não dá para ir para lá. Eu vou abrir aqui, ó. Abri o luck block aqui mesmo. Mano, o mapa que spawnou é uma porcaria, juro, por tudo. Meu Jesus amado. A gente está, tipo assim, uns bandidos numa ilha, tá ligado? Tipo isso, mano. Meu Deus do céu, véi. Caraca, véi. Bom, vamos que vamos, então. Vamos pegar bastante ouro. Calma. GG. O único problema é que está vazando água aqui, né, mano? Deixa eu tampar isso aqui. E vamos abrir esses luck block daqui mesmo. Ah, não, quebrou, não, não, não. Calma. Nossa, matei, juro, véi. Deixa eu dar um spawn point aqui. Mano, o que eu estou sentindo aqui é que eu vou me dar bem, véi. Porque, tipo assim, está vindo muito ouro. Já tem muito bloco de ouro, mano. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Vamos que vamos. Calma aí. Espera. Espera. Ah, não. Não, 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 não. Putz, voei muito. Calma. Ai. Espera. Tá, calma. Nada demais. É, nada demais. Não tive sorte. Mano, estou bem triste, véi. Estou bem triste mesmo. Estou mais triste ainda porque isso aqui é uma ilha e eu estou com muito medo disso aqui. Mas vamos que... Opa, achei um lugar melhor. Achei um lugar muito melhor para abrir. Mano, achei... Mano, juro. Estou no paraíso. Bom, beleza. Vamos que vamos então. Mano, estou basicamente no paraíso aqui, véi. What the fuck, mano. What the fuck. Bom, beleza. Calma aí. Achei um lugar... Mano. Nossa, mas é normal. Achei um lugar muito bom na cápsula. Boa, galera. Achei um lugar muito top, mano. Ninguém está aqui, véi. Ninguém, ninguém, ninguém. Só eu e Deus. E, mano, what the fuck. Boa, vamos que vamos. Calma. Opa, um baú. Nossa, véi. Nossa, véi. É minha. É minha. É cinco maçãs, véi. Cinco maçãs. Eu não acredito nisso. Mas eu já tenho, tipo, cinco aprontos e eu consegui o ouro, véi. Nossa. Poção de força. 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 Boa, beleza. Vamos que vamos. Não dá. Não dá. Eu sinto muito. Eu sinto muito mais isso. Tipo, mano, não dá. Eu estou muito forte. Eu estou muito forte. Desculpa, 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 desculpa. Mano, eu estou muito forte. Eu não tenho o que falar. Desculpa. Sorry, man. Sorry. Oh, my amigo. Meu amiguito. Sorry, Zito. Bom, vamos que vamos. Muitos Zito, Zito, Zito. Calma aí. Nada de item aqui. Bom, beleza. Mano, basicamente, eu estou com muita sorte. Tipo, muita sorte mesmo. Porque, mano, você vem aqui, eu posso simplesmente fazer isso aqui, mano. Mais uma aqui, ó. Já tenho isso, mano. E, tipo assim, eu posso fazer mais uma aqui. Não, não dá. Dá sim. Tá, eu só preciso de mais ouro, então, mano. Agora eu preciso, tipo, focar em ouro, tá ligado? Tipo, focar muito em ouro. Boa. Diamante também é bom, né? Porque não tem diamante. Estou meio preocupado com isso. Porque diamante eu não estou tendo, galera. Diamante eu não estou tendo e tal. E o que box nasceu do meu lado. E é um problema. E é um grande de um problema. Bom, calma aí. Eu vou abrindo aqui. E vou vazar dele rapidão, filho. Eu só vou pegar mais uns itens aqui. Que aqui está parecendo um cantinho da sorte para mim, mano. Juro, galera. Tipo, de verdade. Eu espero que a sorte não dê para ele também, não, né? Porque se acontecer sorte com ele, eu vou ficar muito puto. Calma. 13 ouro. Já vou parar de abrir o luck block. Vou vazar daqui o mais rápido possível. Na verdade, já vou vazar daqui rapidão. Bom, vamos que vamos. Véi, é muito grande. É só a gente, tipo assim, mano. Ficar suavos, tá ligado? Os suavos, suavos, suavos. Mano, eu não sei o tamanho dessa cápsula. Eu acho que, tipo assim, não é que ela é grande, tá ligado? O problema é que, tipo assim, basicamente o lugar é por ilhas. Então, o mar é muito grande, mano. É muito grande mesmo. Mas, mano, eu estou com muita sorte aqui nos lugares onde eu caí. De verdade. E o bom que eu acho que eu vou conseguir fazer meu full dima com esses itens, mano. Juro. Nossa, a galera está bem azarada, né, mano? De verdade mesmo. Bom, vamos que vamos. Vamos, deixa eu já descendo aqui. Eu tenho que vazar perto do Kibox, mano. Aqui o Kibox pode dar um azar pra mim ali. E eu me ferrar. Calma. Boa, diamante. Falei que era o Kibox? Estava me dando azar? Boa, seguinte. Estou com mais oito dima aqui. Estou com isso aqui. Boa, estou com muito dima. Fechou. Mano, tem um poção de stranger. Dois. Nossa, tenho duas, mano. Duas. Tenho duas. Aí, duas poção. Mano, tipo assim, velho. Não tem como eu perder, tá ligado? Tipo assim, óbvio. Tem como eu perder. Mas também tem como eu ganhar. Então, tipo assim, está meio, meio. Está meio a meio, tipo, literalmente, galera. Eu estou muito, muito, muito forte mesmo. Então, mano, comenta aí. Quem que vocês acham que vai ganhar, velho? Eu tenho chance, tá ligado? Tenho chance. Eu só não posso fazer burrice. Se eu fazer burrice, ferra tudo. Então, vamos que vamos. Bom, deixa eu fazer isso aqui, ó. Fazer mais isso. E isso aqui. Boa. Ué, não dá? Ah, tá, dá. Boa. Fechou. Mano, eu estou forte, velho. De verdade. Eu vou abrir até 20 aqui. E? Lucky Villager, o que você tem de bom? Nada. Tá. Boa. Abrir o Lucky Block. Estou suave. Galera, seguinte, mano. Seguinte. Eu estou muito forte. Estou muito poderoso. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem como vencer de mim. Tipo assim, tem. Tem como. Se eu for muito burro, tá ligado? Esse é o problema. Mas eu vou tentar não ser muito burro. Esse também é o problema. Que eu tenho que tentar não ser muito burro. Mas, mano, fora isso, velho. Estou muito forte, mano. Puts, agora eu estou muito mais ainda. Ah, é isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Eu gosto de ouro. Eu gosto de ouro. Eu quero ouro. Eu sou tipo um Venom aqui, tá ligado? Aqui eu me transformo num Venom, mano. Então é tipo isso, tá ligado? Bom, vamos que vamos. Deixa eu pegar uns itens aqui. E fechou. Calma. Mano, dura de pântano, velho. Que tem tipo, mano, muito mob, velho. Mas tipo, muito mob mesmo, tá ligado? Tipo, muito mob. Bom, deixa eu vir aqui. Calma. Boa, boa, boa. Vamos. Meu Deus. Meu Deus. Enderpearl. Enderpearl eu quero, óbvio. E isso aqui. Mano, GG, galera. GGzaço, mano. GGzaço mesmo, velho. Juro pra vocês. Mano, muito top mesmo, velho. Muito top. E calma aí, galera. Calma aí que eu estou, tipo assim, mano, meio que preocupado aqui. Porque, tipo assim, velho. Eu estou vendo aqui meu PC, mano. Ele está pitando do nada aqui as coisas, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai, caraca. Calma, meu PC está pitando, mano. Pera aí, pronto. Rumou, rumou, rumou. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá então. Rumo aí meu PC, mano. Estava dando umas travadas. Acho que vocês não perceberam as travadas, mas... Estava dando umas travadinhas bem chatas aqui. E isso é muito chato. Ai, daqui. Mano, caraca, velho. Mano. Ah, tá. Juro que eu ia ficar muito puto com esse boxe de menado. Bom, é o seguinte. Eu vou abrir só mais essa Lucky Block aqui. GG. Tá, porcaria alguma. Bom, é isso. Não vou mais abrir o Lucky Block por enquanto. Porque... Mano. Tipo assim. É... Já era. Acabou, acabou, acabou. Não tem mais o que eu abrir de Lucky Block. Eu quero abrir no próximo episódio. Porque, mano, eu preciso muito, 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 muito ficar forte mesmo. E eu estou muito forte. Eu estou o cara mais poderoso do mundo. E eu... Mano, deixa eu falar. Tipo assim. Quem que eu posso ser? Eu posso ser o Berlim? O professor? Não sei. Eu estou pensando em algum personagem legal aqui. Eu não sei qual. Mas... Deixa nos comentários um personagem legal da Casa de Papel que eu possa ser. Porque eu estou muito forte. Então, você tem que ser um personagem bem, tipo, top. Tá ligado? Bem top mesmo. Bom, calma aí. Jogar um item fora. Um item que eu não vou usar. Ok. Isso aqui eu vou. Isso aqui eu não vou. Boa, galera. Mano. Legal. O cara precisando de ouro. Ele dropa ouro. Ah, mano. Droga. Tive que pegar. Ah. Pô. Isso aqui é muito ouro. Tipo, quatro. Mas é bom. É bom ter ouro. Bom. Mas é isso, galera. Eu acho que eu já vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like nesse vídeo mesmo. Que é muito, 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 muito importante. Mano. Juro. Eu estou muito feliz mesmo. Porque a casita dele, Papelzito, é, mano, muito top. Então, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal para a gente bater 2 milhões. Lembrando que vai sair vídeo do Hardcore. Se eu sobreviver sexta hoje. Sábado, domingo. Então, tem 3 dias de Hardcore. Se vai sair 1 e meia, tá? Como o primeiro vídeo do dia. Então, eu vou só sobreviver do sábado, domingo, tempo. Do tipo isso. Então, amanhã provavelmente vai ter 1 e meia. Então, não percam para ver como que vai ser isso aqui. Deixa muito like. Se inscreve no canal para bater 2 milhões. E redes sociais na descrição. Instagram, Facebook, Twitter. Vai lá e me segue. É muito, muito, muito importante. E é nóis. Até o próximo vídeo. E, mano, eu amo vocês. E, mano, a gente vai ganhar isso aqui. Fui. Abarações. Beijo. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo. Aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo. Depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais aqui embaixo. Deixa o like como eu disse. E tchau. Tchau. Tchau.